Mas vamos olhar esse vídeo aqui, cara, que eu acho que ele vai mexer algumas engrenagens na cabeça de vocês. Vamos lá, vamos olhar esse vídeo aqui. Eu peguei lá do Twitter o Júlio Schneider, não sei quem é esse cara, mas obrigado por ter compartilhado o vídeo aqui. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo? Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a Presidenta da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. Isso aqui em 20 segundos resume o PT, cara. 20 segundos resumir o PT. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Bolsonaro genocida, as joias, matou os Yanomami, as coisas da Amazônia. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro. E aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana. Para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Vocês lembram quando caiu na web essa parada do Fórum de São Paulo? Toda a esquerda veio falar que não existia Fórum de São Paulo. Mesmo que tinha as fotos. Décimo quarto Fórum de São Paulo. Tipo, tinha as fotos. Tinha as fotos do décimo terceiro, décimo quarto, décimo segundo, décimo primeiro. Tinha as fotos. Era um evento público. Era um evento... Era fácil achar. E toda a esquerda. Não, não existe Fórum de São Paulo. Lembra quando o Olavo de Carvalho falava do Fórum de São Paulo? Não sei o que. E tal, 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 tal. Que a gente descobriu o tal do Fórum de São Paulo? Né? Não, era mentira. Agora não. Nós criamos. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. O discurso do patriotismo. Isso é ruim. É família, patriotismo. Os bons costumes. Isso é ruim, cara. Nós temos que destruir. Nós temos que degradar. Nós temos que... Como que as pessoas votaram nesse cara, velho? Como? Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Você tem solta no mundo uma extrema direita raivosa, que utiliza a fake news como se fosse um instrumento de fazer política. Ou a narrativa, a narrativa. E nós precisamos destruir. Porque o que houve no Brasil foi uma tentativa de golpe. Todas as forças que tinham que cuidar da segurança de Brasília estavam comprometidos com o golpe. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial. As imagens de câmeras de segurança revelam o tratamento do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. É, tem uma outra imagem de algumas pessoas que depredaram os prédios saindo pelos fundos, né? Em uma entrevista para o jornal Argentino É o País, às vésperas da eleição de 2018, o ideólogo do PT, José Dirceu, foi questionado sobre a possível derrota da esquerda naquele pleito. Muito bom que mostra o José Dirceu entrando no carrinho da Polícia Federal e hoje ele, todas as ações contra ele foram retiradas, irmão. Esse cara está apto a participar de eleição, deputado, presidente, diabo... É isso aí, irmão, é isso aí. Essa foi a sua resposta. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Nós estamos tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Esse tempo da liberdade de expressão como valor absoluto, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir, na mente das pessoas, a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Cara, assim, eu não vou mentir, tá? Eu não vou mentir. São por essas coisas que desculpem o meu radicalismo. Desculpem, eu sou um cara radical. Que eu considero toda e qualquer pessoa indiferente de nível, de instrução, de conhecimento. Se é pobre, se é branco, se é preto. Pra mim não importa. Se você votou no Lula, você é cúmplice dessa porra toda que tá acontecendo no Brasil. Em menos de um ano e meio nós estamos com todos os índices econômicos abaixo do que o ápice que foi na pandemia. E agora eu te pergunto como que nós estamos nesse exato momento batendo recordes de nível de arrecadação. Enquanto todos os setores como educação, saúde e segurança estão tendo cortes do governo. Como? Como que nós estamos batendo recordes de arrecadação? Me responde só isso. Me responde só isso. Como que nós estamos batendo recordes de arrecadação e todos os setores públicos estão recebendo cortes de verba? Pra onde tá indo esse dinheiro? Porque o Bolsonaro, quando deu 800 bilhões negativos no governo, durante o ápice da pandemia, foi porque ele tava dando 600 reais por mês pra cada cidadão do Brasil. Deve tá entrando mais do que isso todos os meses do Lula, né? No bolso de vocês. Então, eu considero hoje, eu considero hoje, toda e qualquer pessoa, indiferente do nível de instrução, indiferente de cor de pele, indiferente de raça, indiferente do estado, indiferente de qualquer coisa, eu considero toda e qualquer pessoa que fez o L meu inimigo pessoal. Não converse comigo, não chegue perto de mim, não compre nas minhas empresas, não acesse os meus sites, não veja meus vídeos, nada. E eu vou fazer o mesmo com vocês, vocês podem ficar tranquilos. Eu não vou comprar nas empresas de vocês, eu não vou ir nos restaurantes de vocês, eu não vou comprar nada nas lojas de vocês, eu vou me esforçar ao máximo, né, pra não comprar nada nas lojas de vocês, das marcas de vocês. Porque galera, toda essa galera é cúmplice, toda essa galera é cúmplice dessa, toda essa narrativa que foi criada. E o grande problema de tudo isso, e eu já vivi uma grande crise no Brasil, que foi o confisco das poupanças no Collor lá em 90 e... Eu sempre esqueço se foi em 92, 93, eu não lembro. Eu já vivi essa merda. Eu já vivi essa merda. Quando toda a minha família tava desempregada, meu pai tava desempregado, minha mãe tava desempregada, a economia tava uma bosta, todo mundo pobre pra caralho, né, vivia num lugar onde não tinha nem saneamento básico. E a gente olhava o jornal, não é o William Bonner na época, como é que era o nome daquele outro cara, o Cid Moreira? Vinha o Cid Moreira, ou vinha essas outras pessoas e falavam assim, a economia está bem. Isso tá dando tudo certo. Fugimos da inflação, e realmente fugimos da inflação, né, que tinha. Mas a que preço? Então, eu escutava aquilo, e mesmo sendo um jovem, eu parava pra pensar assim, meus pais são uns fracassados de merda, né, irmão? Porque meu pai tá desempregado, minha mãe tá desempregada, minha família tá tudo bando de desempregado, tá todo mundo pobre pra caralho. Mas a maquininha mágica, que a gente ligava todo dia de noite ali, a maquininha mágica falava, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá dando tudo bem. Eu, nós não fomos pegos no confisco do Collor, né, porque, pfff, nós não tinha, que não tinha, trabalhava num dia pra comer no outro, quem dirá, ter poupança, né, tá maluco, nem. O que eu quero dizer pra vocês, quero deixar bem claro, é que eu considero toda e qualquer pessoa, eu sei que eu tenho 50 milhões de inimigos hoje dentro do Brasil. porque eu considero toda e qualquer pessoa que fez o Hélio, que fez campanha pro Lula, como um cúmplice dessas próximas décadas no futuro, que nós não vamos conseguir recuperar o rombo que tá sendo criado agora. Provavelmente pessoas como eu, que estão com os nossos 40 anos de idade, 39, pessoas como eu aí, provavelmente, cara, eu vou morrer sem ver esse país melhorar economicamente, isso me deixa muito frustrando, porque eu tenho duas filhas, uma de 8 e uma de 5 anos, a Lelê, a Alessandra e a Cecília. E eu fico muito apreensivo, quando eu paro pra pensar sobre o futuro delas. Só nos resta torcer. Mas eu sei, eu tenho 50 milhões de inimigos dentro do Brasil. Mas eu vou ter que conviver com isso. Mas eu vou ter que conviver com isso.